Fala pessoal, sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal e no vídeo de hoje, de volta aqui com a nossa série plataforma 2D na Godot 4.0 Nós vamos aprender como criar esse tipo de sinal de plaquinha ou alerta em que a gente chega perto da placa, aperta uma tecla e ele começa a dar uma mensagem para o nosso jogador Antes porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito, deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais E faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas E também, se você puder e quiser e isso não for te atrapalhar, considera apoiar o teu trabalho através da chave que eu vou deixar aqui na tela Lembrando que para aprender um pouco mais profundamente sobre GDScript e Godot, nós temos nosso curso lá na Hotmart Já disponível, o link está aqui na descrição Sem mais, vamos para o vídeo Para começar, antes de criar as cenas propriamente ditas, nós vamos em Project, Project Cities E aqui na aba Input Map, vamos criar duas interações, dois botões aqui para a gente poder mapear O primeiro deles é a interação Vou colocar Interact, escolher o i Ele vai servir para detectar quando o player entrar na colisão E também, a gente poder avançar os textos Vamos criar o Advanced Opa, Advanced Message Pronto, vamos adicionar aqui também E para avançar a mensagem, eu vou usar a letra O Tem que usar aqui que a gente não está usando necessariamente Vocês podem configurar que desejarem Ok? E, e ó, para avançar, fica do lado também, a gente já sabe Fechar, perfeito Agora podemos criar a cena que vai ser o nosso Dialog Box Nova cena, Other Node Vou escolher aqui o Margin Container Isso é interessante porque com o Margin Container a gente consegue aumentar ou diminuir a propriedade das imagens de forma bem interessante Vou chamar aqui de Dialog Underline Box E aqui dentro nós vamos colocar um outro nó chamado Nine Patch Rect Que é esse aqui E a Nine Patch por quê? Porque ele tem nove cantos de costura, né? Que seria esse patch E ele vai servir bem interessante aqui na propriedade Texture Que arraste essa textura Vou deixar disponível para vocês também Olha que legal É um balão de fala aqui vazio Com canto arredondado mesmo em pixel E quando a gente pega aqui o nosso objeto Margin Container Olha só como ele aumenta Ele aumenta o pixel e vai distorcendo Não fica bem interessante É aí onde eu entro na Nine Patch Rect Que eu vou chamar aqui de Background Só para a gente saber que é da borda, tá? Como que a gente edita isso? Vou em Edit Region Aqui Garantam que o objeto seja selecionado Vamos selecionar ele aqui E que aqui no Step Para esse caso com mais 16x16 Esteja 4x4 Dessa maneira você vai arrastar a linha tracejada para cá Olha só Ficou um canto de 4 Um outro canto de 4 pixels Aqui E aqui Assim você mapeou cada um dos cantos Para o Nine Patch Rect Ele fez um retângulo de 4, de 9 patches Olha só que legal agora como ficou Mesmo que eu aumente para baixo na altura Ou mesmo que eu diminua A proporção vai ser sempre de 1 pixel Para cada um dos cantos Isso é muito legal É para isso que serve o Nine Patch Rect Nem que seja configurado corretamente Se vocês usarem uma estrutura Uma textura diferente Então tem que ser diferente também a configuração Tá bom? Importante lembrar isso E aqui nós vamos adicionar um outro Margin Container Que eu vou chamar de Label Margin Só para ficar semântico E aqui como é um Label Margin Um Label que vai ser o nosso texto E eu vou chamar de Message Text Label Aliás Text Label Acho que fica melhor E por fim Aqui na raiz Um Timer Que vai ser responsável por iniciar As nossas letras Dando aquele efeito de datilografia Inclusive se você sabe que é datilografia Assim como eu sei Escreve aqui embaixo Se é do mesmo tempo que eu Se você é jovem e não sabe Dá uma procurada Que é datilografia Era muito famoso na época Vou chamar de Letter Timer Display Pronto Um nome bem semântico mesmo Ele tem que ser um Onshot Já liguei aqui E o nosso Text Label Se você vai reparar Que não tem nada Eu vou ditar aqui Olá Aventureiro Mesmo assim eu não consigo ler Está tudo em branco A gente precisa configurar A nossa fonte Para isso Com o nosso Label selecionado A gente vai primeiro Colocar o Vertical Line em Center Que é importante E ir aqui em Teams Override Sobre escrever os temas Não em Teams Dá para criar temas específicos Mas a gente vai só Sobre escrever alguns temas Vocês vão notar que aqui Em Teams Override Nós temos a opção Fontes E nós podemos trazer uma fonte Para este campo Vou deixar disponível Para vocês aqui também No entanto Só trazer a fonte Ela ainda não está legível A gente pode vir aqui em Color E ativar a opção Fontes Color Agora sim está legal Um ponto importante de fonte Nesse caso específico As fontes aqui Elas tem tamanhos Que o distribuidor Informa para a gente Vocês vão notar Vou ativar aqui Se eu colocar em 2 pixels Fica desfocada Olha só Porque essa fonte Ela foi pensada Para trabalhar em 8 Ou múltiplos de 8 16 fica bom Está vendo 15 já não fica 17 já não fica 24 fica bom Então observe sempre O que o desenvolvedor Ou o distribuidor Da fonte informou Nesse caso 8 casa bem legal E não fica desfocada Tá bom Posso também colocar Uma sombra Se assim for necessário E as constantes Trabalhar o deslocamento Em X ou Y Ou mesmo contorno Para contorno A gente tem que escolher A cor aqui E ainda tem que escolher Aqui o tamanho Da nossa Nosso contorno outline Eu não vou deixar Com isso Só para vocês conhecerem Também Essas possibilidades Eu prefiro algo mais Básico mesmo assim Legal E por fim Vocês estão notando Que o texto está bem colado Aqui na margem Na borda Por isso que a gente colocou O nosso label Dentro de outro label De outro margin Perdão Que eu chamei de label margin Para que aqui em cima Do nosso margin A gente possa trabalhar As constantes de margem Olha só Vou ativar todos aqui E colocar 4 Em cada uma delas Para quem tem um respiro Nosso texto Bem bacana né Está pronta a configuração Da nossa cena inicial No entanto E importantíssimo Isso não pulem essa parte Por favor Vocês são Vocês gostam de pular As coisas depois Não sabem o que aconteceu Deletem esse texto Porque a Godou Precisa que o texto Essa propriedade text Seja vazia Para que ela preencha Com efeito de datilografia Para a gente Tá bom Agora sim Vamos salvar a cena Vamos aqui no nosso prefab Eu vou chamar de dialog box E salvar Agora a gente pode ir Para a parte do script Então vamos adicionar No novo script aqui Navegar até a pasta Onde eu quero salvá-lo Já deixei como empty também Criar aqui Perfeito Inicialmente nós precisamos De duas variáveis Do tipo already var E é legal aqui na Godou Uma coisa bem bacana mesmo Você pode selecionar É o text label E o nosso timer Vou selecionar os dois Arrastar aqui para o editor Segurar ctrl E soltar Ela vai criar a ready var Automaticamente para a gente Bem dinâmico E bem prático Agora uma constante Que eu vou chamar de max width A largura máxima Do nossa caixinha 256 Lembrando que essa caixa É uma caixa bem simples Para jogos de aventura Não é aquele diálogo Elaborado de RPG Tá bom Para ficar bem claro Esse disclaimer aqui Vamos precisar de uma variável Que eu vou chamar de text Inicialmente ela é um string vazia Porque ela vai ser responsável Por limpar a propriedade de texto Do nosso label Uma outra que eu vou chamar de letter index Que é o índice Ou a posição em que a nossa letra Está naquele momento específico Dando aquele efeito de datilografia Se você sabe o que é datilografia Comenta aqui embaixo Porque eu não vou me sentir tão só assim Tá bom E agora Vamos fazer de três variáveis Que vão gerenciar o tempo Do nosso timer Que eu vou chamar de letter Display Display timer É o tempo para exibir A letra Que vai ser inicialmente Zero, dois Dois pontos Acho que zero, dois, sete Vai ficar mais interessante Vou aqui Copiar E colar duas vezes E aqui eu vou mudar para space Que é o tempo de espaço E aqui de Punctuation Ou pontuação em inglês Punctuation Cinco Pronto Que eu vou mudar aqui para Ponto cinco E aqui vai ser Ponto dois Pronto Assim a gente tem Uma variação entre eles Dá um efeito bem bacana E para finalizar um sinal Para que a Godot Saiba que esse texto Foi terminar de exibir Então Nada mais claro Do que text Display finished Agora nós precisamos das funções Para o nosso script A primeira delas É o display Text Para exibir o texto Que vai trazer como parâmetro Text To display Que vai ser do tipo String E por falar em tipos de dados Tudo mais A gente tem um módulo Que é o primeiro módulo Nosso curso Que explica tudo isso Aqui no YouTube A gente não consegue fazer isso Porque demanda muito tempo Mas se aprofundarem GDScript Programação Lá a gente trata tudo Sobre tipos de dados Também É bem legal E o que a gente vai fazer Vai aproveitar esse parâmetro Text To display E passar dentro Do nosso text Text To display E também Do nosso text Label Opa Text Label Perdão Text Label Ponto Text Vai ser igual Text To display O que é o text Aqui do label É justamente Esse campo Aqui onde a gente Prende o texto Então o que vai acontecer Inicialmente A gente vai pegar O valor Que foi entrado Aqui como parâmetro Vai preencher Essa variável E posteriormente Aproveitar Essa propriedade E colocar O mesmo valor Feito isso A gente vai usar O await Que é o substituto Do yield Ou seja Aguarde Aguarde o que Aguarde o sinal de Resize Do nosso Merge container Ele foi redimensionado Sim Se ele foi Pegue a propriedade Custom size No eixo x No valor de x E atribua o valor mínimo Entre o tamanho atual Size E a nossa largura máxima Ele vai fazer Uma compensação E vai fazer A média disso Bem bacana No entanto A gente tem que garantir Que não passe A largura máxima Para isso A gente verifica Se o nosso size Se o nosso size For maior do que A nossa largura máxima Excedeu Então a gente vai pegar O nosso texto Label Text label Ponto Perdão Auto wrap Mode O modo de quebra de linha Do nosso text label E vai passar Que ele tem que ser Recebido pelo text server Tá Esse é um objeto Da própria Godot mesmo Text server Ponto Auto Opa O wrap mode Auto wrap mode Word Para quebrar Através da palavra E aí A gente emite novamente O await Resize Para x E o await Resize Mesmo sinal Tá Só que a gente vai fazer Duas vezes Para que ele espere O redimensionamento Em x E em y E depois o y A gente passa O nosso custom size Que é a mesma propriedade Mas agora em y Que vai ser igual O próprio tamanho De y Fez tudo isso A gente só de uma posição global Agora para saber Onde vai posicionar O nosso objeto E vai ser igual Global position Ponto x Menos igual O nosso size O tamanho Em x também Dividido por 2 Para centralizar E o global position Ponto y Menos igual O nosso size Também Porém y Mais 24 Para que ele fique Um pouco mais acima Do objeto que a gente vai Posicionar Tá bom E agora a gente pega O nosso text label E volta para o valor Ponto text Para o valor de Aspas Vazio novamente Fez isso A gente chama a função Display letter E chama cada uma Das letras Então vai surgir esse erro Porque a função não existe Mas aí nós vamos criar E ele vai desaparecer Display Underline letter O que essa função Display underline letter Tem que fazer Inicialmente nós temos Vamos pegar o nosso text label Que é o nosso Node label E passar a propriedade text Como mais igual O text Com o nosso Letter index Ou seja Cada uma das letras Indexada lá Vai ser colocada Na sequência Se vai ser colocada Na sequência A gente tem que ter um incremento Então o nosso Letter index Vai ser mais igual Um Ele vai aumentando Cada vez E mostrando Esse efeito De datilografia Só que ele não pode Ultrapassar A quantidade Do nosso quadro Então a gente vai fazer O que? Vai verificar If o nosso Letter index For maior Ou igual Ao nosso Text.lense O comprimento Do nosso texto Todo texto Que está lá Se for maior Ou igual A isso Simplesmente A gente vai emitir O sinal Text Display Finished .emit Assim a Godot Vai emitir isso E a gente dá Um return Caso isso seja Atendido E depois que a gente Faz tudo isso A gente precisa Casar Usando o match Do nosso Text Com o letter index Verificou O índice De cada uma Das letras Vai passar E aí nós verificamos Se for uma exclamação Uma interrogação Uma vírgula Ou um ponto A gente vai passar Aqui o nosso Letter Letter timer display Aliás Que é o nosso temporizador .start Vai receber o valor De punctuation Display timer Se for um espaço Passa o espaço aqui E manda o Letter timer Display .start Recebendo agora O nosso Space Display timer Qualquer outro Caractere A gente usa O underline Passa a mesma coisa Letter timer display .start Só que agora Letter display timer Que é o tempo Que vai receber Cada um dos timers Agora só falta Conectar o sinal do timer Para que quando ele acabar Seja emitido Cada uma das letras Vamos selecionar aqui Nosso timer Irem em node Dois cliques Conectar aqui Em dialog box E quando isso aqui Acontecer A gente chama o método Display letter Então vai acontecer Nesse momento Aqui E também nesse momento Vai ficar um efeito Bem bacana Feito isso Agora a gente precisa De um script Para gerenciar O nosso diálogo E para criar um script Que vai ser singleton A gente vai em file New script Também vamos para a pasta De script Só que em vez de ficar Aqui direto em script Eu vou criar outra pasta Para ficar mais fácil Singleton São todos os scripts Outloads Que todos Os nós conseguem enxergar E aqui a gente vai chamar De dialogue manager O gerenciador de diálogos Ou de mensagens De modo geral Vamos usar aqui O empty também E criar Ele ainda não está em auto load Para ele ficar em auto load A gente vai em project Project settings Na aba auto load Só clicar nessa pastinha E escolher o script Que a gente quer que seja Carregado por todas as cenas E clicar em add Ao fazer isso Ele vai receber o nome Esse não vai ser importante Para a gente chamar nos scripts E tem que estar enabled Perfeito Tudo ok Vamos aumentar agora E fazer o script Do nosso dialogue manager Esse script Ele vai funcionar De uma forma bem interessante Ele vai ser Uma espécie de global Para que você possa Estancear a sua cena De fala em qualquer outra cena Então isso vai ser bem legal Porque vai ficar parametrizado A primeira coisa Que nós precisamos É de uma referência A nossa cena criada anteriormente O dialogue box Então fazer aqui O nosso on ready var Só para adivar tempo É bem simples Vocês já fizeram isso antes também Então não tem problema E uma variável Que eu vou chamar De message lines E vai ser do tipo Array string É importante esse tipo Porque os nossos textos Serão em string também Inicialmente Ela vai ser vazia Depois disso A gente tem que saber Qual a linha que a gente está Para isso A gente usa o current line Igual zero Igual zero A linha atual vai ser zero E ele vai pulando Cada uma delas Posteriormente Uma variável Para gerenciar E fazer a instância futura Do nosso dialogue box Que eu vou chamar de Dialogue box Apenas Lá na frente Na instância A gente vai usar isso aqui Só que eu preciso Que esteja global E se você não sabe O que é uma variável global Eu desculpo Lá no nosso curso A gente trata sobre isso É bem bacana esse ponto E agora uma posição Dialogue box Position Que inicialmente Começa como Um vector to Ponto zero Ou ponto zero Se preferirem E agora nós precisamos De duas variáveis booleanas A primeira Is message Active Para verificar Se a nossa mensagem Ela está ativa ou não Inicialmente ela não está Então é falsa E depois se eu posso Avançar o texto Para a próxima linha Então var Can Advance Message Que também inicialmente É falsa A gente tem que ter concluído A fala Para poder avançar Concluído assim De carregar E agora a gente precisa De duas funções Uma função para iniciar Nossa mensagem E uma outra Para mostrar Então a func Start Message Vai ser a inicial E ela vai trazer aqui Como parâmetros A posição Que eu vou chamar de position Que vai ser também Um vector to Inicial E outra que vai ser O nosso lines Ou linhas Que vai ser um array Do tipo string também Note o que é interessante É que nós estamos Carregando message lines Como array string E os nossos lines também Se isso não for compatível Vai dar erro Então muita atenção Quanto à questão dos dados Feito isso A gente verifica primeiro Se a mensagem está ativa If If message active Se ela estiver ativa Então a gente simplesmente retorna Do contrário Ela não está ativa Então a gente vai pegar O nosso message lines E vai passar o valor dela Igual lines E vai pegar também O nosso dialog box E vai passar igual Position O de onde eu estou tirando Isso aqui Só para vocês entenderem Dos valores que estão aqui Nesses parâmetros Que quando a gente Chamar esse script Que é global A gente vai passar esses parâmetros Dentro do próprio nó Que vai ser criado E vai ficar bem legal isso E depois eu chamo A função Show text Para efetivamente fazer A instanciação do objeto E feito isso Tudo aconteceu Mostrou o texto A gente pode falar Que o nosso message Está ativo Então passa a ser true Vamos criar a função Show text Agora Que é responsável Por instanciar O nosso objeto Na cena E como é instanciar Dar alguns enteres Aqui vocês já sabem A gente precisa fazer o que? Aproveitar que ela já existe lá E passar como instância Dialog box Igual Dialog box Cine Ponto Instantiate Instanciamos a cena Perfeito Com ela instanciada A gente tem que conectar O sinal criado anteriormente Então eu vou passar Dialog box Vamos lá Dar uma olhada No sinal Aqui ele não está Global Então a gente vai voltar aqui Qual que é a sinal Que a gente precisa passar Esse aqui Então Vou selecionar Ctrl C Vamos aqui Colar Ctrl V E eu vou simplesmente Passar o método Connect Eu vou conectar o sinal Que está naquele outro Script Para esse aqui Foi conectado A gente vai precisar De um método Qual método? On all text displayed Eu chamei desse nome aqui Mas ainda não está criado Quando todos os textos Forem exibidos A gente faz alguma outra coisa Legal Ele está dando esse erro Porque não existe A gente vai querer Daqui a pouco Podem ignorar Tá bom? E agora a gente pega A nossa árvore de nós Que é de tree Ponto root E dá um add child Instanciando justamente O nosso amigo Opa Ele é um ponto Perdão Add child Nosso dialog box Aqui Opa Dialog box Isso A gente fez a instância dele aqui Só que ele precisa de uma posição Dialog box Ponto Global position Posição global Vai ser igual Vai ser igual ao nosso Dialog box Position Então o objeto Instanciado aqui Recebe a posição global Que a gente passou Nessa variável Nessa variável aqui Que vai ser recebida Dessa outra aqui Parece confuso Mas faz muito sentido Na prática E agora que a gente já definiu Posição Já definiu a adição Na nossa raiz A gente vai aproveitar Aquele método Que foi criado Do start text Que é esse aqui Lembrando Display text Aliás Tem que seguir a mesma coisa Que está aqui Display text Esse método Control C Muito cuidado Para vocês não errarem isso Pessoal Porque Não vai dar Que não existe no escopo Então vamos colocar aqui E o que ele recebe Dialog box Ponto display text Ele recebe Os parâmetros Opa Aqui os parâmetros De message line Com o nosso Current line Como index da matriz Então a linha atual Vai ser passada sempre Na nossa mensagem E feito isso A gente pode considerar O que Advance Como falso Porque ele tem que esperar Concluir tudo isso Perfeito Agora vamos criar Esse método aqui Selecionar Control C Unc E vamos passar Que basicamente Ele passa O nosso CanAdvanceMessage Como true Porque concluiu Ele emitiu o sinal Então eu posso Avançar E agora é a hora De a gente fazer o uso Daquelas teclas Que a gente configurou Anteriormente No começo do vídeo Vou chamar o método UnhandleInput Aqui da Godot E verificar Se o evento Que foi apertado É a nossa tecla De avançar If Event. ActionPressed Interact AdvanceMessage Perdão AdvanceMessage Se ela foi apertada E SmashMessage Ativa A mensagem está ativa E também A gente pode avançar Opa Outro E aqui Que é na Advance True Se tudo isso Foi atendido A primeira coisa Que a gente faz É deletar O nosso Dialogbox Da cena Que o free Que o free Pronto Porque a gente vai remover A primeira linha E vai passar Para a próxima Logo A gente vai passar O nosso CurrentLine E vai acrescer Mais um Entenderam? A gente deleta aqui E acrescenta o próximo Mas eu tenho que tomar cuidado De não ultrapassar A quantidade de linhas Que existem Por isso If CurrentLine Se a linha atual For maior Ou igual Que o nosso MessageLines Ponto Size Se for maior Opa Só um ponto aqui Se for maior Então A gente passa Que o message Active É falso Já não tem mais A mensagem E também Que a nossa CurrentLine CurrentLine É zero E a gente retorna Do contrário Se isso continua Repetindo E a gente ainda tem A mensagem a ser exibida Tem linhas A gente repete O show Text Tá? Isso aqui faz Toda configuração Bem bacana Agora com isso tudo montado A gente pode criar O nosso objeto Que vocês podem replicar Todo o jogo Dentro do nosso mundo 2D E pra isso Vamos aqui no 2D Vou tá aqui no Word também Eu já criei isso aqui no cenário Mas ainda não tem nada aqui Vamos criar um nó 2D Acionar No 2D Eu vou chamar de Warning Warning Sign Tá? Sinal de Alerta E aqui dentro Nós vamos colocar Um Sprite 2D Posso ser animado também Se vocês quiserem Tá? Eu vou deixar Assim mesmo Não ter nenhum problema E um área 2D Pra fazer a detecção Da entrada do corpo Do nosso player Area Sign Só pra gente Ficar bem semântico E uma collision Aqui Pronto Por que a gente colocou Um nó 2D Porque o nó 2D Ele tem uma posição global Nascendo aqui Então a gente consegue Trazê-lo Diretamente pra esse ponto Aqui Onde eu quero a plaquinha E colocar a colisão Já ali A qualquer momento Pronto Vai ser essa área aqui Eu vou só aumentar um pouco Vou ser mais generoso Com o player entrando na área Aqui Perfeito Só renomear pra collision Vamos verificar se a camada está correta também Está na camada 1 Não tem que estar na camada 1 Tem que ir na camada 2 E colidir com 1 Perfeito também Ok? E agora a gente vai fazer A textura aqui Aparecer Essa textura A gente vai usar aqui nos acids Nós temos um mini UI Que é esse bem legal Cadê aqui? O nosso mini UI É esse speech Vou trazer pra cá Vocês já fizeram isso antes Então vou acelerar Basicamente é fazer o nosso region Posso ir aqui em cima E deixar escondido Agora vamos criar um script aqui Test script Também vou deixar vazio Create O que esse warning sign vai fazer? Primeiro ele tem que ter uma referência Da nossa textura E da nossa área Vou selecionar os dois Arrastar pra cá Com o control Segurado A gente já criou as referências Perfeito Vamos aumentar aqui pra ficar melhor E a gente vai usar basicamente Um unhandled input também Func unhandled input Que vai verificar Primeiro If Areasign .get Overlapping Bodies .size Maior do que zero Ou seja Algum corpo entrou em colisão Quando a gente fala Get Overlapping Bodies Os corpos são sobrepontos Se aconteceu isso A primeira coisa que a gente vai fazer Vai pegar o nosso texture Que eu chamei de texture mesmo E eu vou chamar o método show Pra que ela seja exibida Na sequência eu verifico If Event .is Action Press Se a tecla apertada Foi a interação E Nosso Dialogue Manager Aqui que a gente vai usar ele Dialogue Manager .isMessage Ative Se ela estiver ativa A gente verifica Como ela não está ativa Isso não vai funcionar Então eu passo Uma exclamação Então se ela está inativa Ou ativo For falso Tudo isso atendeu A primeira coisa que a gente faz É esconder a nossa imagem .ride Escondemos aqui E agora a gente vai chamar o método Especificamente Dialogue Manager .startMessage Olha só O que ele trouxe aqui Ele vai pedir uma mensagem Então a gente não tem Vamos criar Aqui em cima Const Lines Dois pontos Array String Sempre seguindo o mesmo tipo Que a gente definiu anteriormente E aqui a gente passa O texto que a gente quer Eu já tinha copiado anteriormente aqui Deu Ctrl V Apenas para a gente ganhar tempo Essas são as mensagens Que a gente quer E lembra que o StartMessage Ele pede dois parâmetros É a posição Primeiro então GlobalPosition Nosso próprio objeto E depois ele pede o texto Que vai ser o nosso Lines Essa constante aqui Fizemos isso A gente já vai iniciar O nosso texto No entanto Se a gente sair dessa área Daqui Colocar um else Eu quero que o nosso text Seja novamente escondido E aí eu dou um hide E aí só como um bônus Vocês podem acrescentar Essa linha Se desejarem Claro Podem expandir Animar Deixar muito mais interessante A dar lá o box de vocês Mas aqui já fica bem legal E com isso aqui A gente verifica Se ela foi instanciada Se foi E o nosso player Saiu da área de cobertura A gente remove da cena E torna a mensagem Ativa como false Outra vez E ao testar A gente já tem Um dialog box bem legal Aqui na Godot 4.0 Vamos lá Ligar até lá Olha lá apareceu Muito bacana Saiu Ele sumiu Aperto E aparece a nossa mensagem Se eu sair da área de cobertura Que foi essa linha Que eu acrescitei aqui Elas aparecem E retornam esperando Que eu faça a confirmação Aperto o Ele avança E você tem A sua mensagem bem legal E pode expandir aí Para os jogos de vocês também Olha só Esteja preparado Sua jornada está apenas começando Então Como está apenas começando Não se esqueça De se inscrever aqui no canal Caso ainda não seja inscrito E de deixar aquela Meia Lua e Like Que me ajuda demais E faz com que o YouTube Recomende este vídeo E o nosso canal Para outras pessoas Sem mais Muito obrigado Por ter assistido até o final E para eu saber Que você assistiu até o final Escreva aqui embaixo Hashtag Godot Sign Assim eu sei que você viu O vídeo até o final E isso me ajuda demais Na métrica Sem mais Muito obrigado Até o próximo vídeo E valeu Tchau Tchau Tchau